Tensão gravando com o delegado Edmilson Batista. Delegado, como é que vocês chegaram até essa história? Essa história se inicia em novembro do ano passado. Nós recebemos algumas vítimas na delegacia de Mr. Leonardo. E a partir daí a gente se depara com todas as características de uma pirâmide financeira. Mais uma pirâmide financeira, infelizmente. E a gente começa a instruir o inquérito policial. E na última quinta-feira a gente deflagrou essas ações, algumas medidas cautelares, com o intuito de coletar provas e ao mesmo tempo, de alguma maneira, tentar resguardar aí o parte do patrimônio do investigado a fim de amenizar ou minorar os prejuízos das vítimas. Quais foram essas medidas, delegado? A gente tem quatro mandados de busca e apreensão, a gente tem afastamento de sigilo fiscal e bancário, a gente tem um decreto de bloqueio de bens e valores. E aí, só para a gente entender, como é que funcionava então esse esquema de pirâmide financeira? Esse esquema tinha como principal atrativo para as vítimas o percentual. Ele celebrava contrato com as vítimas, prometendo um retorno de 30% no espaço de 30 dias. É algo inimaginável no mercado financeiro. Quem sabe, quem tem relacionamento com seus bancos, os bancos tradicionais, enfim, os mais conhecidos, sabe que esse tipo de ganho é inalcançável, é impraticável. Mas ainda assim, muitas pessoas acreditaram. A gente tem aí mais de 100 vítimas, em sua maioria servidores públicos, que investiram e perderam. Delegado, muito dinheiro foi movimentado no período de um ano na conta de uma pessoa só, né? Quem é essa pessoa? Exatamente. É o principal investigado, ele a gente tem aí como mentor desse esquema. A gente observou que nos últimos 12 meses, com as quebras de sigilos, com as medidas judiciais já autorizadas, a gente observou que em um espaço de 12 meses ele movimentou a entrada e saída de aproximadamente 26 milhões de reais. Mas ele não foi preso? Ele ainda não foi preso. Nesse momento ele ainda não foi preso. Por quê? Não foi preso porque a gente está na fase da investigação de coleta de prova. A gente está observando aí se existem os requisitos legais, por exemplo, de uma prisão cautelar. A gente está na fase pré-processual e nem sempre todos os requisitos legais se aperfeiçoam. Muita gente foi enganada, né, delegado? A gente tem aí aproximadamente mais de 100 vítimas. Como é que ele atraía, então, essas vítimas? Essas vítimas eram atraídas com algum... As primeiras vítimas elas conseguem receber, os 30% prometidos, e a partir daí começa a fazer a difusão em suas instituições, né? São servidores públicos que passam a se comunicar com alguns colegas, outros colegas que acreditam que também podem receber esse percentual. E a atração se deu mais no trabalho de boca a boca em grupos de WhatsApp. O delegado, e ele dizia que esse dinheiro ia ser investido onde exatamente para que as pessoas pudessem, então, ter uma certa credibilidade nele e entrar nessa pirâmide financeira? Ele se dizia analista e especialista no mercado financeiro. O crime de estalionato, ele passa por uma... Necessariamente por uma trama criminosa, né? Ele se apresentava com carros caros, ele apresentava ter um padrão de vida elevado, né? Chegou a ter carro de 500 mil reais. E, enfim, isso se apresentava no meio social, gerando, assim, uma imagem de pessoa bem-sucedida, de um investidor bem-sucedido. E as pessoas começaram a acreditar. No começo deu certo, né? Como toda e qualquer pirâmide, ela, com a entrada de novas vítimas, e os valores dessas novas vítimas, eles pagam as vítimas que entraram primeiramente. Mas em determinado momento, essa pirâmide, ela não consegue se sustentar, porque param de entrar as pessoas e a entrada é inferior à saída de dinheiro. Esse esquema funcionava só aqui em Pernambuco ou a polícia já se sabe? Sabe que em outros estados também no Brasil? Esse especificamente que a gente está investigando, a gente só tem notícia de vítima no estado de Pernambuco. E aí E aí